Vamos agora ver o filme que marca definitivamente o lançamento da TV digital no Brasil. Muito obrigado. Até 2023, o Ministério das Comunicações pretende desligar toda a transmissão de sinal analógico no Brasil. Isso faz parte de um projeto de transição para integrar o sinal digital em todo o território. Para receber o sinal digital, os espectadores precisam ter um aparelho com receptor digital integrado ou um televisor analógico ligado a um conversor externo. Mas quem não quer ou não pode comprar uma televisão nova, pode optar pelo conversor, um aparelho que junto com uma antena especial adapta as TVs antigas para a nova tecnologia. Aqui está saindo mais conversor do que o próprio televisor. A venda de conversor digital está boa. Estamos tendo uma média de quatro conversor por dia. O primeiro desligamento do sinal analógico no Brasil ocorreu em 2016, no município de Rio Verde, em Goiás. Estamos acompanhando aqui em Rio Verde, cidade a 230 quilômetros de Goiânia, O desligamento do sinal analógico de televisão, a cidade vai ser a primeira da América do Sul a receber apenas sinal digital de televisão. O Ministério também determinou que o desligamento só poderá ser realizado quando 93% dos domicílios de cada município estiverem aptos a receber o sinal digital. Mas agora que estão desligando tudo, não sei como vai ser. Eu ainda não tenho TV digital. Para os beneficiários do Bolsa Família, o conversor e a antena são de graça, garantidos pelo governo federal. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil, seguindo um cronograma. Esta loja, bem no centro de Rio Verde, vende produtos eletrônicos. Foi cadastrada pelo governo federal para entregar de graça o kit da TV digital para famílias de baixa renda. Logo será possível assistir televisão caminhando na rua, sentado num banco de praça ou se deslocando para o trabalho. É uma verdadeira revolução. O nosso segredo está aqui. Deixa eu mostrar para vocês como ligar o inversor aqui. A pasta de vendas, o nome dos seus clientes, que é o seguinte. Isso aqui vai no acendedor de cigarro, é um carregador de celular. A ponta dele é essa ponta aqui, para carregar o celular. Vem, vente aí meu amigo Diego. Teste feito, veja a antena. Vou mexer nela agora, você vai ver que o canal sai, quando você mexe. Vamos apontar aqui. Está mais ou menos, está quase no chão a antena. Está mais ou menos, está quase no chão a antena. Está mais ou menos, está quase no chão a antena.